Pera aí, por que? Pera aí, por que que não pode abrir aí, Larissa? Por que que tem aí, Larissa? Por que que não pode abrir? Por que que não pode abrir ali? Achei que tá chato aí. Não, não quero nem gravar mais, não. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. É mais gente que dá o nosso canal. Vamos pessoal no vídeo de hoje. Vamos fazer um vídeo, gente. Como que vai ser o vídeo, Flávio? Vamos espionar a Larissa no quarto dela. O que que ela tá fazendo no quarto dela? O que que ela tá fazendo de bagunça lá? Vai espionar o quarto, ou a Larissa ou o quarto? O quarto e a Larissa. Já avisei que vai dar merda isso. Flávio, tem uma ideia aqui da gente espionar a Larissa e o quarto dela procurar pra ver se tem alguma coisa no quarto dela, porque ela tá o dia inteiro no quarto, né? E não tá saindo do quarto hoje. Então a gente tá achando estranho isso que tá acontecendo. Com certeza tá escondendo alguma coisa lá dentro e nós vamos lá averiguar pra ver se tem alguma coisa lá dentro lá. Pode insistir, deixa o like, se vê o nosso canal que você tiver de bagunça e ir embora pro vídeo. O que que tu acha que ela tá escondendo alguma coisa lá? Eu tô achando que ela tá mexendo muito no celular e ela tá querendo botar o piercing escondida. Oh, não! Mas você não deixou ela colocar o piercing? Mas ela mesmo colocar. Sozinha? É. Não, sozinha não pode. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no quarto dela e vamos começar a procurar pra ver se a gente acha alguma coisa. Ó. Foi na cozinha, Fábio. Esse barulho foi na cozinha. Na cozinha? Foi na cozinha, no fogão. É sempre assim. É, o forno ele nem fala nada, porque toda vez que eu boto o bolo no forno ele faz barulho. Então, foi barulho de forno. Esse foi barulho de forno. Foi. Ontem não foi barulho de forno, não. Ontem foi barulho de alguém mexendo no colher. Tu lembra, né? Você que ouviu também. Ah, não faz esse som. Você ouviu? Eu ouvi não, eu ouvi. Bom, viu. Você falou que as coisas vai estragar. Bom, gente, a Valente vai entrar aqui no quarto da live e vamos ver, porque já tá muito quietinha lá no quarto. Que merda, hein? Barulho de novo na cozinha. Aham! Que susto! Que que tá fazendo o dia inteiro aí, Larissa? Eu quero te amar. Olha aí, um remédio bom pra catarro. Eita! Que que tá mexendo aí, hein, Larissa? Tá vindo inteiro. Ah, Flávio, olha. De inteiro. Teu pai me falou que você tá querendo furar o nariz sozinha em casa. O que que ela fez, olha? Que que é isso? Peguei a merda da minha mãe. Tu pegou o quê? A tua bermuda que eu não tinha cortado. Tu pegou a minha bermuda e cortou? Já avisei que vai dar merda isso. Que bermuda, tu tá ficando maluca? É. Tu tá ficando doida? Eu esqueci de ter que esse coração. Tu não é maluca? Mãe, cortou tudo, já tem medo. Tô, juro, mãe. Caramba, caramba. Cadê minha bermuda, Larissa? Gente, olha a bagunça que tá esse quarto aí. Cadê minha sorte, Larissa? Cadê, mãe? Nem parece uma menina de 15 anos, cara. Que 15 anos, Flávio? A menina não tem nem 15 anos. Tira jogada no chão, cara, aberta. Não, tá jogada no céu. Gente, olha. O que você tá fazendo o dia inteiro no quarto, Larissa? Você não sai um pouco. Gente, olha que bagunça isso aqui, cara. Eu gosto de ter um fraco na minha raiva. Quê? Olha. Tá, te ter um fraco na minha raiva de nada? Mentira, porque o teu nariz não tá nem marcado. Olha aí, gente, olha. O que é isso aqui jogado aqui? Nossa senhora, gente. O que é isso jogado aqui? Olha só a roupa que eu vou usar amanhã nem só. Tô te dando a vovó. Tô te dando a vovó, Flávio. Gente do céu. Vamos ver suas garotas. Olha isso, gente. Fala aí. Quando você for guardar a roupa pra péscola, você vai... Ah, não. Não. Dá um sujo. Dá um sujo. Que negócio de tirar do ouvido. Não é do ouvido, não. É de quê? É nojeira, gente. É da onde, Larissa? Delaneado. Ah, é... É delaneado. Ah, delaneado. É preto. Delaneado. Vamos ver a garota dela toda bagunçada. Você te vê... Ah, é porque... Por que que não tem nada? Porque a Larissa come as maquiagens. Que merda, hein? Sabia, não? Não. Ih, pita, se estressou. Para. Ela come as maquiagens. Olha, para, meu. Você sabe, gente. Olha. Isso aí é meu. Não sei nem o que tá fazendo aí. Tudo acabado já. Não grita, não, menina. Não estressa, não. Gente. Ih, tô nervosa, gente. Não consigo. Tem que brigar com o teu pai. O teu pai te deu essa ideia aqui, tá, minha filha? Não é eu, não. Olha, papel de bala. Olha, esse papel tá fazendo... Ai, que nojo. Olha. Cordão de ouro. Cordão de ouro. Olha esse. Vem cá. Rapaz. Olha esse... Olha esse... Olha esse... Olha esse... Olha esse... Gente, que bagunça que esse quarto dessa menina... Dezoito anos. Olha, parei toda furada que ela furou, gente. É ela, Jaqueline. Olha. Eu não vou arrumar. Ô, Fá, foi eu que furei isso. A próxima vez eu vou pintar esse quarto de branco, tá? Não tava bonito de... A Larissa falou que ia pintar de branco mesmo ali. O que o menino tá fazendo ali, ó? Tá escondendo de vergonha? As canetas dela tudo dentro da sacola, gente. Tadinha. Cadê do teu estojo, Larissa? Falando pela foto do teu estojo. Ficando. Cara, olha só. Olha, olha. Nem na minha época é assim, não, gente. Não te entendo. Olha, seu pai teve ideia de ver teu quarto, tá? Meu Deus. Olha o diário. Cadê o diário dela, gente? Flávio. Olha só. Você tá aportando aqui, tu quebrou, hein? Eu quebrei? Olha só, deixa eu falar um negócio. É muita coisa misturada. Não, sério, nem parece que eu arrumei isso aqui ou esses ginhos. O que você viu? Bonequinha da Barbie, gente. 15 anos que ele já tem. Cama da Barbie. 15 anos, claro. Gente, vai fazer 18 anos. Rapaz, o que eu acho é muito esquita aí, ó? A outra dona chave, muito burra. Quem manda ser burra, otário? Ah, cara, cabeção. Mandar a chave pro teu pai? Eu arrebento isso aqui, tá? Não, Flávio, isso aí já é demais. Eu vou arrebentar. E que é isso, gente? Ali, respeita teu pai, teu foco. Gente. Flávio, nessa agenda aqui tá a vida da Larissa, os amores dela, todinho nessa agenda. Tira. Tira. Não, eu não tô entendendo porque tá tudo misturado. Que que é isso aqui, cara? Também não tem. Na hora que o Flávio pegou essa agenda aqui e me deu uma dona em coração, eu achei que ele ia querer abrir de verdade. Olha. Ah, não, essa é muito lixo. Que foca, cara. São Flávio de foca, cara. Nem eu ia deixar o Flávio abrir essa agenda. Na Black Binga. Na Black Pinda. Black Peida. Ah, o que que é isso aqui? Na Black Peido. Caramba, gente. Vamos ver a outra vez. Vamos ver a outra vez. É uma surpresa. Não, pai, aí não pode abrir não. Hã? Aí não pode abrir não. Por que? Por que? Por quê não pode abrir? Por que? Por que que não pode abrir ali, Larissa? Por que? Para aí. Por que que não pode abrir aí, Larissa? Por que tem aí, Larissa? O que que não pode abrir? O que que não pode abrir ali? Ai, respeito que eu vou, hein? Flávio, se ela for que não pode abrir, ela não pode abrir. Olha, olha, meu Deus do céu! Olha, olha, meu Deus do céu! Já avisei que vai dar merda isso. Ah, não! A roubou com a cueca toda, gente. Não! Márcio, mas... Ela roubou com a cueca toda, gente. É, estão todas as cagadas! Estão tudo o que, nós cagadas? Ah, não, Larissa. Ah, tá! Gente, olha essa meia! Eu vou mandar, mano. O que você está guardando meia, escuridindo o negócio, Larissa? Seu! Ah, não! Ainda nem tem como nem pegar! Não acredito, cara! Olha só o estado dessa meia, gente! Eu estou passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Ah, pelo amor de Deus! Eu não tenho coragem de lavar a meia! Olha, gente, bonequinha de quando ela marceu, olha! Quem fez essa roupinha? Foi tudo ali? Não, ali, é tua mãe. Não, gatinho! Porque ela perdeu, rasgou. Então, essa boneca tem 11 anos. Todo mundo já sabe dessa história. 11 anos? 11 ou 15? 11 anos, Flávia, você tem 11. Todo mundo já sabe da história dessa boneca. Meu Deus do céu! Olha, comendo de pipoca... Travessão! Ele está mexendo ali, achando que está procurando alguma coisa ali. Olha lá, fingindo que está... Ela esconde as coisas da gente. Ela está escondendo com ela ali, Larissa. Larissa! Quem está escondendo ali? Olha aqui! Olha a cama! Ih, Flávia! Agora está quebrando mais, tá? Tadinha! Eu achei! Quem é essa? A Luísa! Olha, você tem que arrumar, você tem que botar uma aqui, assim, ó. Tá, mas quem for ficar com a cama, arruma, porque eu vou comprar outra para ela. Olha, está quebrando ali também, ó. É porque isso aqui é compensado, madeiras agarrunas. Tem que botar uma madeira melhor. Igual a nossa, né? É. Você parece mais fácil de que madeira. Mas está boa ainda, tá? Tá. Gente do céu! Meu Deus! Quem vai conseguir fazer isso, gente? Deixa eu ver se eu do outro lado aqui. Ai, agora tu vai se assustar. Agora eu sei que tu vai se assustar. Ah, não! Impossível! Agora tu vai se assustar. Gente do céu! Bota nos comentários, gente! Quem tem 11, 12, 13 anos, deixa o quarto desse jeito, assim. Deixa eu tentar mostrar mais. Gente, quem tem 11, 12, 13 anos, deixa o quarto assim, olha. Caralho! A bagunça desse quarto. Deixa nos comentários aí. Eu vou fazer a expressão do quarto da Jaqueline. No guarda-roupa da Jaqueline. Pode ir lá agora fazer. Vai lá agora fazer. Não, agora é hoje. Ah, meu filho. Meu guarda-roupa não anda desarrumado mais não. Não? Não. Mentira! Hum. Ah, ah! Ela foi lá mostrar. Vai, abre. Abre, vai. Ih, olha! Se ferrou! Ah, tá aqui não. Ah, que eu tô procurando isso. Por que eu guardo, hein? O que eu tô procurando? Flávia, ela... Flávia! Ah, você pegou alguma coisa aqui no quarto dela que ela não quer que a gente veja. Escondeu lá no quarto. É o que eu tô pegando aqui, Larissa, que não quer que a gente veja. Olha o... Ela não tem coragem de dobrar as roupas, gente, olha. Mas eu brinco com ela geral por causa disso, cara. Não! Gente, apareceu vontade de mandar aquilo lá na toa de... Não deixa tudo dobradinho, não, cara. Eu brinco com ela geral por causa disso. Eu brinco com ela por causa disso, cara. E o que que tem a ver a bagunça com o outro guarda-roupa? Não sei, velho. Hum! Não, não vê. Ela tem que tomar vergonha na cara e arrumar as roupas dela, ué. Ih, você é só assim. Nada dobrado. Vai, leva dobrar também. Aí ela fala que depois vai namorar. É? E quer namorar quem desse jeito? Meu Deus! Olha lá, olha lá, olha lá. Se amanhã não tiver tudo arrumado, não vai botar pincel no nariz. Ih, é. Então, o Flávio vai te levar amanhã, mas se você não arrumar esse quarto todinho, desde essa roupa aqui toda, tirar aquelas meias nojentas, sujas, melecadas dali de dentro... Dobradinho assim, entendeu? E botando tudo no cantinho direitinho. Então, Flávio... Cadê o monstro da Flávia? Flávio, vou fazer um desafio pra ela. Suá, o Flávio ficou decepcionado com o quarto da Ládio. Eu já sabia que ele está assim, porque eu sou acostumado a ficar entrando aqui dentro. Toda hora eu brinco com ela. Vocês viram no vídeo de ontem? Que eu falei, olha essa bagunça. Toda hora eu tô falando, Larissa arruma o quarto. Larissa arruma suas roupas. Larissa arruma cá. Então, o Flávio ficou muito triste pela situação, porque ele não ia ficar entrando aqui dentro. Agora que ele entrou. Então, olha, vai fazer um desafio pra Larissa. Se amanhã o quadro estiver todo arrumado, organizado e bem limpo, ele vai deixar ela furar o nariz, que por mim não ia furar. Porque, não sei. Tenho medo dessas coisas aí, sério. Se não tiver... Toma, não achei arrumado. Por favor, não fura. O que é que tá escrito aqui, Jaqueline? O que é? O que é que tá escrito aí? Não, não quero nem gravar mais, não.